Aos poucos a decoração vem anunciando a chegada do Natal. As estrelas azuis misturadas com o branco são novidades e vieram com a proposta de homenagear o que caracteriza a cidade das águas. Pouca gente sabe que o azul é a cor das águas furosas da Terra, ela tem um leve tom azul. Então por que não falar disso? Então eu trago um Natal branco, que também eu nunca trabalhei com nenhum Natal branco, e azul para fazer homenagem às águas. Do azul e branco da Praça Pedro Sanches, nós viemos para o colorido do Parque José Afonso Junqueira. Aqui a ideia do artista é um Natal lúdico, que agrada a todos. Aquele Natal da criança, divertido, colorido, e o parque está, vocês estão aqui, vocês estão vendo, o parque está completamente decorado. Então esse projeto tem a intenção de ser um dos mais bonitos que eu já fiz. A decoração ainda não está totalmente pronta. Mais peças ainda deverão ser colocadas, mas o que já está sendo visto tem agradado. Está linda, muito criativa, gostei. Está linda, gostei não, né? Eu amei. Estou amando. Na hora que colocarem as luzes, devem aparecer luzes aí, vai chamar muita atenção, né? Vai ser uma coisa muito bacana. Posso sempre estar inovando, é uma cidade muito legal, e que eu recomendo que todo mundo venha para cá. É um lugar que é muito gostoso, que vale a pena participar aqui com vocês. Mas aqui está excelente, ótimo mesmo, maravilhoso, tá? Ela é linda, maravilhosa, está muito bonita. É a primeira vez que eu vejo uma decoração tão bonita assim. Se olharmos em cada canto das praças centrais, vamos ver mais decorações, estrelas espalhadas no alto das pilastras e entre as árvores. Os encantos não param por aí, não. Tem mais. Essa vila passeou um pouco por esse parque nos últimos quatro anos, acho que até em contar o lugar definitivo dela, que de verdade é ali nas termas, de frente para o prefeito Chagas. Está sendo tratada por mim e pela equipe do turismo, a Renato e o André, como virou a menina dos olhos da gente. Então vai ter um super mega tratamento, o negócio está ficando muito bonito. E é para fazer a frente da praça para aparecer, acontecer. Eu vou valorizar as termas. As termas é. E tem mais coisa que vai acontecer ali também, só que eu não vou contar, fazer um pouquinho de surpresa.